E atenção, attention please, attention please, atenção por favor, porque vai estar acontecendo uma mega promoção das lojas da Mega Shopping, uma ponta de estoque, mas só aqui, só aqui na loja do estacionamento do Shopping Fiesta pra você comprar. Muito, muito barato, com os preços muito baixinhos realmente, só do dia 25 de maio, atenção, que é o dia do meu aniversário, dia 25 de maio, até o dia 2 de junho, que é o dia do aniversário da minha irmã. Então anote aqui, no estacionamento do Shopping Fiesta, mulheres, poderemos comprar aqui blusas, aliás, peças da cintura pra cima por R$ 7,99, olha a malha, R$ 7,99, olha essa blusinha também, R$ 7,99, tem assim se você quiser, tem várias por R$ 7,99, da cintura pra baixo começa a sainha R$ 9,99, olha só, shortinho R$ 9,99, tem mais sainha por R$ 9,99 e tem muita coisa barata, mas só aqui, do dia 25 de maio, até o dia 2 de junho, agora mostra, tênis, tênis tem de montão, tênis aqui você tem, qualquer modelo, Rainha ou Topper, R$ 2,99, isso vai estar acontecendo do dia 25 de maio, até o dia 2 de junho, no estacionamento do Shopping Fiesta. Avenida Guarapiranga, 752, das 7 da manhã até as 10 da noite, tudo em 5 vezes no cartão, tudo em 4 vezes no cheque, anotou? O telefone 5686-8200, do dia 25 de maio, que é o dia do meu aniversário, até o dia 2 de junho, que é o dia do aniversário da minha irmã, mega promoção, ponta de estoque, mega shopping. E aí E aí